A Tua Volta Diz-me o que pedem as vozes à Tua porta O Teu reflexo, tão longe de Ti E o que vês no Teu espelho não pertence a Ti E tu, tu és mais do que ousas acreditar E sem Ti o mundo não pode mudar Não esperes mais um dia para seres quem Tu és Tens a força da mudança dentro do coração Os dias passam como num sonho Que vive fechado na prisão do Teu Pergulha mais fundo na solidão A chave da porta que está na Tua mão E tu, tu és mais do que queres acreditar E contigo o mundo pode mudar Não esperes mais um dia para seres quem Tu és Tens a força da mudança dentro do coração E ouve o que sentes agora Ao caminho a seguir E o que és neste momento Será o mundo amanhã Ouve o teu Ouve o b êxer Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Deixa o fluir aqui no chão A longa estrada que vais percorrer e construído Mas nunca sou Quando sentes que és pequeno de mãos Perante os muros erguidos em teu redor Quando as palavras querem enganar E reforçar as amarras que os olhos não querem ver Onde ninguém é mais, mais do que outro alguém E onde a vida vala mais que as coisas vêm Porque ninguém é mais, mais do que outro alguém E a liberdade vala mais que as coisas vêm Às vezes não sabes onde encontrar A força espera mais um dia Envolves o coração ao procurar O abraço seguro É o abrigo dentro de ti É o águas de luz no meio da escuridão Deixa o fluir aqui no chão É a longa estrada que vais percorrer e construído Mas nunca sou É o abrigo dentro de ti É o abrigo dentro de ti A minha sombra Chama sempre por mim Fica mais amplo Que cada vez que fugir Entro no labirinto Que eu mesma traça E leva-me ao encontro De tudo o que criei Entro na voz do meu silêncio A paz que nasce no meu ser A luz do fogo Não me canso Tanto chovei Em mim Em terras tremencem E as ondas vão bem voar E rasga um caminho Porque eu me vou libertar Tanto chovei O meu silêncio A paz que nasce no meu ser A luz do fogo O universo A luz do fogo A luz do fogo Qual a luz do fogo Pra que nasce no meu O universo A luz do fogo Se inscreva no canal 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 Tenho uma certeza De que quero E ao ouvir Espero... Ter a coragem Sem de dar mais de mim Em cada dia Dar a coragem A esperança E aí 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 A CIDADE NO BRASIL O teu reflexo, tão longe de ti E o que vês no teu espelho não pertence a ti Tu és mais do que ousas acreditar E sem ti o mundo não pode mudar Não esperes mais um dia para seres quem tu és Tens a força da mudança dentro do coração E o que sentes agora é o caminho a seguir E o que és neste momento Será o mundo além A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seres quem tu és Tens a força da mudança Dentro do coração O que sentes agora É o caminho a seguir E o que és neste momento Será o mundo amanhã A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL